Bem gente, eu chego agora na Ufleco, é a cervejaria mais antiga do mundo, ainda em funcionamento. Foi fundada em 1499, quando a cidade de Praga era muito pequena, tinha apenas 30 mil habitantes e 150 cervejarias. Imagina só como o pessoal gosta de beber por aqui. A questão é que essa é a única que ficou em funcionamento até os dias de hoje. Nós temos um restaurante aqui para 1.200 pessoas, 100 funcionários trabalham aqui dentro atendendo as pessoas. E duas pessoas trabalham aqui dentro para produzir a cerveja, que é feita aqui e só vendida aqui nesse lugar. O processo de fermentação é muito curto e tudo natural, não tem nenhum ingrediente extra. Então esse é um lugar único da República Tcheca e muito interessante para se visitar. O malte antigamente era produzido aqui mesmo, nesta torre, nesta chaminé que a gente vê aqui. Mas isso foi até a Segunda Guerra Mundial, porque o cheiro é tão forte que as pessoas ao redor começaram a odiar aqui a cervejaria. Por isso eles trazem agora, fora da cidade, com essa vãzinha que tem aqui, eles compram sacos de 50 quilos. Como a cervejaria é lá em cima, para as pessoas não carregarem, eles criaram um elevador aqui. Tudo super prático. Uma produção bem caseira, mas muito bem feita. Gente, olha que legal. Então a gente tem um malte aqui. Esse é um malte original. Esse aqui é ligeiramente aquecido a 150 graus. E esse aqui a 220 graus. Se a gente pegar aqui e eu der uma doce aromatizada em meu nariz, tem um pouquinho de cheiro de canela. E o tostado lembra um pouco o café. É muito diferente. Agora o interessante é que a cerveja aqui é completamente negra. Eles usam 75% do original, 25% desse aquecido a 150 graus e depois só 5% desse aqui aquecido a 220 graus. E mesmo assim a cerveja fica totalmente negra e saborosa. E aqui está o lúpulo para deixar a cerveja um pouco mais amarga, mas eles não usam esse lúpulo dessa maneira. Eles usam uma pressionada nele, que ele fica exatamente assim. E aí você pode tomar a cerveja como se faz aqui. Agora vamos continuar vendo todo o processo. Isso aqui é um museu, gente. Bem, essas peças que estão aqui são as que fazem as cervejas nos dias de hoje. Ok? Essas são de 1937. Mas o prédio onde eu estou é muito mais antigo. Para você ter uma ideia, esse teto aqui, já foram feitos todos os testes comprovando a data, é de 1370. Eu estou falando de quase 650 anos. E essa cor avermelhada da madeira, e que inclusive foi o que a conservou até os dias de hoje, é sangue de touro. Exatamente isso, sangue de touro. Então essa cor avermelhada tem 650 anos. Agora essas pinturas não, eles renovam a cada 5 anos, porque elas vão perdendo. Mas interessante, né? Um sangue de touro fica preservado. Essas pinturas com a tinta moderna tem que renovar a cada 5 anos. E quem faz a cerveja, que o chefe da cervejaria, é membro da família, é um dos herdeiros aqui do lugar. Como eu falei, o processo da cerveja aqui é o mais natural possível. Naqueles tanques eles colocam água e o malte. Fica girando aquela máquina, esquentando, 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 até 100 graus. E aí o malte se transforma em açúcar. Eles colocam um pouco de lúpulo, para ela ficar um pouco mais amarga. Depois que todo esse processo acontece, 6 mil litros, que é o que eles fazem todas as terças-feiras aqui, para consumir na própria, no próprio bar aqui embaixo, são jogados aqui, nesse grande espaço, que é um resfriador desse líquido. Na realidade é o único na República Tcheca que ainda existe. Então ele é todo colocado aqui, essa mistura entre malte, água e o lúpulo. Depois que ele descansa aqui, que ele esfria, se é no inverno, 20 minutos, se é no verão, 45 minutos. Aí eles terminam e abrem essas peças aqui, para que a cerveja vá lá para baixo para fermentar. Você está vendo que tem bastante barulho agora, mas eu estou mais na fase final. O nosso líquido, então, desce por esses tubos, lá do piscinão lá em cima, e segue direto para esses grandes tonelistas. Cada um deles tem 2.150 litros. São colocados aqui cerca de 20 litros de levedura. Essa levedura, em contato com aquela água doce, ela come o açúcar e, nesse processo, ela começa a fermentação de álcool e gás. E é perigoso você tomar cerveja nesse processo. Olha só o que a gente tem de gás aqui. Se você tomar essa cerveja agora, eu e você vamos para o espaço sideral. A gente vai explodir. Então, ela fica descansando aqui por 9 dias, para dar uma relaxada. E daqui, agora, ela vai para o seu processo final. Aqui ela descansa por mais 6 semanas. E essa levedura já não tem mais o que fazer, porque o açúcar acaba. E a levedura não tem mais como comer o açúcar. Então, o processo se encerra e você pode tomar cerveja. Então, gente, muito interessante. Uma fabricação caseira, totalmente artesanal. E agora é hora de eu experimentar a cerveja e comer a comida maravilhosa aqui da Uplec. Nada como uma boa música para alegrar o nosso dia. Eu não sei se você está me ouvindo direito, mas está muito animado o lugar aqui. Vale a pena contar essa história aqui. Nessa sala, nós temos 3 pinturas. De um pintor que foi convidado para colocar suas pinturas aqui. Então, o dono do restaurante falou, olha, você pinta e eu te pago com cerveja. Pode ser até o resto da sua vida. O dono era um cara esperto. Como o pintor já tinha 45 anos. E em 1902, quando a pintura foi feita, as pessoas viviam no máximo até 50. Ele falou, bem, eu vou fazer um bom negócio. Só que esse cidadão viveu mais 40 anos. Até 85 anos. Então, o dono teve um prejuízo bem razoável. E eles brincam que é uma das pinturas mais caras que alguém já pôde comprar. Esse aqui é o álcool tester. O teste do álcool. Não precisa ter bafômetro aqui. Somente tomou uma cerveja. Chegou aqui, cumpriu. O satanás não se mexendo. Está tudo bem. Mas se você tomou duas, três ou quatro e está vendo três, dois dele ou o rabinho se mexendo. Meu amigo, é hora de ir para casa. Bora experimentar agora o prato mais consumido aqui na Alfleco. Carne, que parece que está muito saborosa. Não sei se tem um molho de huskberry aqui, framboesa. Com esse creme. E com dumplings. Eu não gosto muito desse negócio chamado dumplings aqui. Isso aqui tem muito na Alemanha, na Áustria. Mas diz que se come com isso, então vou experimentar com o creme. Vamos ver se está bom. Atenção. E a cerveja da Alfleco. Quem me conhece sabe que eu não amo cerveja. Mas essa aqui vale a pena. Então, hora de acabar meu dia, de descansar. Saúde. E hoje é dia de conhecer a segunda maior cidade da República Tcheca, Bernal. Mas tem algo aqui na minha frente, que é isso aqui, ó. Vou mostrar uma imagem para você, com todo o respeito possível. Só que ninguém sabe ao certo se o que você vai ver agora foi feito de propósito ou não. Galera, que experiência maravilhosa essa aqui no Fleco. Então, eu espero que você tenha gostado de conhecer a cervejaria mais antiga do mundo. Então, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha o vídeo com os amigos. E não deixa de se inscrever nas minhas redes sociais. Aproveita também e dá um clique aí para se inscrever no canal. Ou para visitar o blog do Louco. E também para assistir mais vídeos aqui sobre a República Tcheca. E eu te espero no meu próximo programa. Porque, afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um Louco por Viagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho